Neste vídeo, nós vamos ensinar como fortalecer o kefir de água. O que você vai precisar? Um punhado de uvas passas ou pedaços de maçã com a casca. Casca de ovo devidamente lavada e desinfetada, porque ela vai dar cálcio e um monte de minerais para o kefir, para ele ficar mais forte, certo? Um litro e meio de água. Seis colheres de sopa de açúcar mascavo. Opcional, uma pitada de sal do Himalaia. Se você não tiver, não tem problema, vai compensar com a própria casca de ovo. Mais ou menos 4 colheres de sopa de kefir de água que você tenha. Na água, você vai adicionar o açúcar. Você pode colocar a casca e a fruta no mesmo saquinho, tá? Amarradinho. Você coloca dentro do vidro, sal do Himalaia, meio limão e o kefir, tá? Tampa, bem fechadinho e deixa por 24 horas. No outro dia, você retira o limão, os saquinhos, certo? E você vai peneirar. Tanto essa peneira aqui, quanto os saquinhos, a gente tem um vídeo que a gente vai deixar como é que faz, tá? Você pode ver que de um dia para o outro ele já cresceu um pouco. Você dá uma espremidinha, mas com cuidado para não amassar o coitado do kefir, certo? Isso chama panela furada esse paninho. Você vai pegar aquele limão que ficou dentro dele e espremer numa peneira e juntar o líquido. Mexe bem, certo? E está pronto. Aqui é como fica o ovo. Literalmente, ele é comido pelo kefir e não mandou nem uma champanhe antes. Isso é triste. A uva passa, ela vai ficar com gosto de vinho, fica muito gostosa, ela fica hidratada. Você pode colocar em bolo, você pode colocar em vitaminas, onde você quiser, certo? E come assim, pura mesmo, que fica gostoso. A massa é a mesma coisa da uva passa. Você pode botar no smoothie, você pode pôr em bolo, você pode comer. Dá vontade, tá? E você vai notar como é que está o nosso kefir. Nosso kefir estava quase uma farinha. Depois que a gente aprendeu esse método, olha como que ele está grande e forte. Logicamente, esse método a gente não aprendeu no Brasil, porque no Brasil aqui o cagaço é muito grande. Então, ensinaram um monte de coisa. Inclusive, eles fazem com açúcar branco, tá? Vai todo mundo ficar arrepiado. Agora aqui, eu tinha muito pouco. Agora eu só mostro o tanto que tem e tem mais na geladeira. Como você pode conservar na geladeira? Você pega um pouco de água, com um pouquinho de açúcar mascavo e deixa eles lá. E mesmo assim, olha como eles estão borbulhando, tá vendo? Eles estão vivos, extremamente vivos, mesmo dentro da geladeira. Imagina no calor, como é que vai ficar. Certo? Queria que minha grana crescesse assim. Dá bastante like que ela vai crescer, legal? Então, a gente faz mais vídeo legal pra vocês. Olha, tem um outro vídeo também, cheio. E eu também guardo sem líquido nenhum, tá? E fica bom. E outra coisa, todo mundo fica de cabelo em pé. A gente come ele. Meu Deus, não pode? Vocês vão morrer. Não, eu não sou uma entidade e estou falando, estou viva. Outro cagaço brasileiro. Você pode botar no smoothie, você pode botar na vitamina. Porque isso é melhor que a cutie, porque não tem açúcar, cara. Isso é muito bom. Olha que bonitinho. Lindas pedrinhas de diamante. Quem me der. Olha que bonito. Isso é vida, cara. Muita vida. Vai deixar o seu intestino joinha. Então, aqui é uma segunda fermentação que você faz com dois terços de quefir de água e um terço de suco da sua preferência. Eu gosto muito de fazer com suco de abacaxi sem açúcar, tá? Conselho, coloque numa garrafa de refrigerante ou de água com gás, certo? E não põe até a boca, porque olha como é que ele fica, muito doidão. É um coquetel molotov. Se tomar cuidado, isso explode mesmo. Se tomar cuidado. De vez em quando você dá uma olhadinha, dá uma abrilhinha na garrafa para soltar um pouco do gás. Ele, olha, é melhor que cerveja. Porque isso é natural e maravilhoso. Olha o colarinho ou a gola rolê, como diz minha filha. Isso é muito delicioso. A gente costuma misturar ele com o kombucha, meio a meio, e adoçar com estévia. Fica uma delícia, um alambique joinha pra caramba, certo? E embaixo da garrafa, você vê quando ela virar, tem um pozinho. Esse pozinho é a própria vitamina do abacaxi. Você chacoalha depois que ele parar de ficar doidão. Dá uma chacoalhada para você aproveitar bem essa vitamina, tá? Isso realmente é uma delícia. A gente não toma refrigerante há muito tempo, certo? Olha, tá vendo o que eu falei, aquele pozinho? Olha lá, essa vitamina purinha é muito gostosa. O de uva fica uma delícia também. Então, com o de uva também... Se você gostou, dá um joinha, certo? E logo, logo a gente tem mais vídeo. Um beijão. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?